Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Angela, na receita de hoje eu preparo essa deliciosa costelinha com maionese e batata que fica uma delícia, olha só como ficou aqui a nossa costelinha bem suculenta, bem molhadinha mesmo e bem douradinha, uma receita bem simples, porém bem gostosa olha que maravilha que ficou isso aqui, e quem for chegando aí no meu canal não esqueça do joinha se inscreva quem não for inscrito, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as receitas compartilha aí com seus amigos para estar ajudando a crescer aí o nosso canal eu só tenho que agradecer a todos vocês aí que vão chegando, vão ficando aí no meu canal olha só que beleza que está essa costelinha aqui pessoal, e eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu utilizei aqui para preparar essa deliciosa receita, bora para o nosso ingrediente pessoal para essa receita eu tenho aqui 2 kg de costelinha de porco já bem lavada aí depois que eu lavei, eu deixei uns 10 minutinhos de molho no limão né, se você não quiser utilizar o limão, você pode utilizar o vinagre, chaguei bem aí tenho aqui é 900 gramas de batata cortada em cubos sal a gosto, 5 colheres de maionese, pimenta do reino que dá um sabor bem gostoso tempero é sempre a gosto, tempero baiano aí tenho aqui também um limão, se o limão for grande você utiliza só uma banda aí tenho aqui 5 dentes de alho triturado, tempero gaúcho que é muito bom para estar utilizando aí uns temperos de carne ou de churrasco que fica muito gostoso mesmo, sabor bem marcante mesmo e aqui não tem segredo, aqui depois de bem lavado, enxaguado né, assim que colocar o limão deixar uns 10 minutinhos, enxaguar bem, vamos temperar aqui a nossa costelinha aí depois eu vou tampar com papel alumínio né, e vou levar no forno vou deixar aproximadamente uma hora tampado com papel alumínio aí depois eu vou retirar o papel alumínio e vou deixar dourar pessoal fica muito bom essa costelinha mesmo, ela fica bem suculenta mesmo e também você pode estar fazendo com outros tipos de carne aí também essa receita pode estar fazendo com frango linguiça na maionese também fica muito bom mesmo até mesmo é aquela carne assada de boi também fica muito bom mesmo espero que vocês gostem da receita aí, tudo que eu preparo é com muito amor e carinho lembrando, sal é sempre a gosto, não podemos comer muito sal né, que o sal faz muito mal aí para a nossa saúde é utilizando em excesso né pessoal e aí 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 depois de uma hora de forno aí e aí aí Se inscreva. Depois de 1 hora e 45 minutos, está pronta aqui a nossa costelinha. Olha só como está bem douradinha, bem suculenta mesmo. Lembrando que antes de eu retirar do forno, eu acrescentei a cebola em rodelas. Mas a cebola é... Coloca quem gosta, quem não gostar não coloque. Pessoal, fica muito gostoso mesmo essa costelinha aqui. Faça aí que vocês não vão se arrepender. A batata também está bem douradinha mesmo. Espero que vocês gostem da receita. Foi tudo feito com muito amor e carinho. Especialmente aqui para vocês aí nos inscritos. E todos vocês aí que vão chegando aí no meu canal e vão ficando. Que Deus abençoa cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.